a Deus, aleluia, louvado sede o nome do Senhor, Deus tremendo, Deus poderoso, eu gostaria agora é a hora da palavra que nos alimenta, que nos dá força, que ali vai falando em nossos corações e com a palavra está nesta noite nosso irmão pastor Leandro, o meu filho, glórias a Deus, o anjo, abaixo do anjo aqui na igreja, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, desculpa aqui o microfone, as falhas do microfone, mas Deus é maravilhoso, glórias a Deus, vamos orar na igreja, vamos orar para o nosso irmão pastor Leandro, que vai trazer a palavra e mensagem nesta noite, maravilhoso eterno Pai, em nome do melhor nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno Senhor, que apresentamos o Senhor Jesus, nosso irmão pastor Leandro Senhor, que venha usar o Senhor com sabedoria para a tua igreja, ó Senhor com o Espírito Santo Senhor, venha sair Senhor, através da tua boca, através Senhor desta palavra poderosa Senhor, que é o nosso Senhor Jesus, venha usar tremendamente Senhor, com a tua igreja Senhor, que venha Senhor Jesus Cristo, mais e mais Senhor falar com a tua igreja, porque tu sabe se o coração de cada um nesta noite é a nossa necessidade, por isso Senhor Jesus, usa com o teu Santo Espírito de Deus, o teu servo, a tua ferramenta nesta noite, nós agradecemos amém! glória a Deus, amém igreja! amém! glória a Deus, amém ou amém mas estamos aqui na presença do Senhor, estaremos aqui nesta noite, na igreja apostólica, avivamento da fé, aleluia! Fala o Senhor, avivamento Fala o Senhor, o avivamento Ele traz cura O avivamento Ele traz Senhor, aleluia O avivamento Ele traz milagre O avivamento, igreja Ele traz vitória para a tua vida Nesta noite, aleluia Já pude sentir a presença De Deus nesta noite Aleluia, desde os louvores Confesso, estou muito feliz Estar trazendo a palavra Do Senhor nesta noite Aleluia, e eu creio Que você não sairá Da mesma forma que você Entrou, amém? Glória a Deus Glória a Deus, abra comigo A sua amiga Glória a Deus, aleluia No livro De João João, capítulo 10 Versículo 10 em seguida Confesso que Ontem não estava muito bem, né? Estava meio um enfermo Porque é assim, irmão Qual se não é assim? É assim Quando você se dispõe E fazer a obra de Deus Tem levante, tem perseguição Aleluia Tem carunha Mas aquele que me chamou Ele é fiel E eu quis Para te dar vitória Ele é fiel, aleluia Para te dar o livro Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus A roubar A matar E a destruir Mas eu vi Mas eu vi Para que tenham Para que tenham Vida Vida E tenham E tenham Boa abundância Amém Amém Aleluia Vamos estar fazendo O coração Pai Em nome de Jesus Queremos te pedir No Espírito Santo Que eu sou Bem-vindo aqui Ó Pai Nesse lugar Venha Pai Da coração Da tua igreja Se derramando Da tua graça Derramando Dentro da tua misericórdia Espírito Santo Tenha liberdade Para agir Ó Pai Que o nome Não é batido Triste nessa noite Ele vinha sair Ó Pai Renovado Curado Ó Pai Cheio da tua presença Senhor Fala Pai Que o nome É que a mente Triste E a tua palavra Fala Pai Que o uso é feito Para qual foi Insignado logo Para essa noite O Deus anjo Com a espada E fogo Dando a vitória Quero lá As próprias Daqueles carros Do povo Eu me te peço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Diga amém Amém Aleluia Glória a Deus Fala o Senhor Não fale comigo agora Amém Fala o Senhor Deus Ele vai falar Contigo Contigo Nesse momento Amém Glória a Deus É uma palavra Muito conhecida Amados irmãos Aí onde a Bíblia Começa a dizer No Evangelho Segundo os Perfeitos São João Que o ladrão Ele não vence Então para roubar Para matar E para destruir Quem é o ladrão Meu querido Ladrão Aleluia É Satanás O ladrão É nosso inimigo A Bíblia diz A palavra ladrão Ladrão é aquele que rouba Quantas vezes o inimigo Aleluia Ele não precisa De você Me encarar Em tremendo Lá na sala O pecado Para levar A tua vida E fazer Até o inferno Ele precisa Apenas de uma brecha É uma brechinha Que você dá Aleluia E ele entra E ele rouba Ele começa a roubar A tua alegria Ele começa a roubar A tua paz Ele começa a roubar O teu ângel Meu querido Pergunta Pergunta O Senhor Como está A tua vida Nessa noite Pergunta para ele Como está A tua casa Será que na tua casa Está tendo paz Será que na tua casa Está tendo alegria Será que na tua casa Está tendo abundância Está tendo tortura Fala o Senhor É tempo É tempo De nós De nós Fecharmos Fecharmos A brecha A brecha O salmista Vai dizer Que um abismo Chama um outro abismo Fala o Senhor Em vez de dar lugar Para o diabo Começa Um lugar Para Deus trabalhar Aleluia Lá para que eu venha Para que eu venha Para que eu venha Lá para que eu venha Lá para que eu venha Aleluia Aleluia Eu vim para que eu venha Vida E tenha abundância Glória Para o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Para você viver Na miséria Deus me chamou Para você E vir Aleluia Em alunos e baixos Ele te chamou Nessa noite Para ter uma vida Triunfante Ele te chamou Nessa noite Para ter mais Meus passos Aleluia Fala o Senhor Mas você tem que vigiar Sem vigiar Aleluia Fala o Senhor Muitas vezes na dor Muitas vezes na dificuldade Acha a palavra Para a palavra Para adorar Água Para a palavra Para glorificar Meu querido Aleluia Glória Nós de André E você Vimos para a igreja Foram em mistério Pregar Roupar E orar Se chega a nossa casa Você acaba caindo em prantos Você acaba se desesperando Você acaba Aleluia Se tratando No teu quarto Você vai ter Ele dormindo Você vai ter Ele ficar sozinho Aleluia Fala o seu nome No teu quarto Teu quarto Nessa noite Aleluia Eu quero repetir Vai mudar Meu querido A tua história Está mudando Igreja Aleluia Eu quero repetir Para a sua raiva Vamos ser irmão Novos de vitória Para a tua vida Há um tempo De conquista Meu querido Há um tempo De milagre Aleluia Aleluia E a Bíblia Começa a dizer Jesus Eu sou um bom pastor E o bom pastor Ele dá a sua vida Peras ovelhas Salmos 23 Vai dizer Que o Senhor Ele é o meu pastor E nada Me faltará Aleluia Fala o seu nome Não vai faltar alegria Fala bem Ele não vai faltar Verdura Não vai faltar Donança Não vai faltar Um leão Não vai faltar Pássia Ele não vai faltar Alegria Ele não vai faltar Aleluia Aleluia Tem pessoas Aleluia Que faltam Muitas vezes Aleluia As pessoas Elas não sentam Mais na mesa Nada Chanta Já não tem mais Um momento de comer Com a sua família É só ficar no Facebook Só ficar no WhatsApp Não tem nenhum tempo Para orar Não tem nenhum tempo Para falar com Deus Aleluia Mas fala para o Senhor Se o Senhor Ele é o seu pastor Fala o Senhor Nada vai faltar Meu querido Não vai faltar Prodição Não vai faltar O teu milagre Fala para ele O Senhor Ele é o seu pastor Fala para ele Você pode confiar No homem Você pode Decepcionar Com o teu amigo Você pode Decepcionar Com o teu irmão Mas ao Deus Do céu Que trabalhe Por favor Ao Deus Do céu Que cuida A tua vida Aleluia 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 Seja o nome Do Senhor Glorificado Seja o nome Do nosso Deus Amém Aleluia Você está em criança A palavra Digo Glória a Deus Bem alto Glória a Deus Aleluia Eu sou um bom pastor E o bom pastor É aquele que dá A sua vida Pelas ovelhas Fala o Senhor Há uma diferença Fala igreja Há uma diferença Há uma diferença Do mercenário Do mercenário E do pastor 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 É aquele que ama Pastor É aquele que cuida Glória a Deus Aleluia A Bíblia Vai dizer Que o bom pastor É aquele que dá A sua vida Pelas ovelhas Glória a Deus Deus Aleluia Nos dias de hoje Tivemos dias difíceis Meu querido Que perda As pobres igrejas Evangélica Há ali uma grande diferença Se entrar um irmão Chique Roupas Bonilhas Com carão E portaram Para a porta Da igreja Automaticamente Os obedeis vão dizer Ei Aleluia Siga-se aqui Siga-me à frente Você pode subir Você pode subir ao altar Quando o cara Você é missionário Você é pastor Não vem aqui Você tem uma oportunidade Mas quando entra Uma prostituta A banda Cae-se-pé Quando entra Uma alcoólica Quando entra É um viciado Aleluia Quando entra Mentira É um irmão Que olha Para fé Para ele É um homem É uma beleza De tocar Ele é o que Não fala Mas você foi chamado Para amar Você foi chamado Para abraçar Aleluia Aleluia Nossa irmã Vamos entrar Uma vida Quando entra Uma hora Essa igreja É para você Amar Meu querido É para você Abraçar Independente Se tem caro Não Jesus Não dá Perguntar Com a tua roupa Não dá Perguntar Com o teu cara Iglesiasco Jesus está preocupado Com o teu autorado Com o teu estudo Ele está preocupado Com o teu coração Aleluia Ele está preocupado Com a tua alma Glória a Deus E o bom pastor É aquele que dá A sua vida Pelas ovelhas Aleluia Há pastores Aleluia Que só querem A lã da ovelha Há pastores Aleluia Que só querem Descultar A ovelha Mas também Ele não tem pastor Que ele não quer cuidar Que ele abandona A ovelha Aleluia Que a sua ovelha Sai um pouco Do seu abismo Ele vai lá e deixa Fica lá Mas tem um pouco A sua aleluia Que quando a ovelha Sai Quando a ovelha Se perde Ele vai atrás Ele se preocupa Ele olha Para preço Meu querido Olha preço Ele vai lá Para o seu irmão Jesus Jesus Ele nunca vai te abandonar Ele nunca vai te deixar Se você cair Ele vai te levantar Ele Ele Mas o mercenário Quem não é pastor De quem não são as ovelhas Serviu um ângulo Ele deixa as suas ovelhas E foge E o louco Arrebata O meu pastor O meu cenário Quando vem a luta Na tua vida Ele não se importa Com a tua dor O meu cenário Quando você está doente Numa cama Ele não te liga Ele não pergunta Se você não vê no culto Ele também não pergunta Sabendo o que aconteceu O meu cenário Aleluia Você pode estar andando a pé Mas e como Que nem te conhece Que nem te vê Meu querido Nossa Não espere Algo do mercenário Nossa Não O mercenário Não é pastor Meu querido Aleluia O mercenário Não é pastor Igreja Quando vem Quando vem Ele deixa as suas ovelhas Se arrebatadas Ele não morre Uma para Meu querido Aleluia Aleluia E Jesus vai dizendo Versículo 14 João 10 Eu sou um bom pastor E conheço As minhas ovelhas E das minhas Sou conhecido Aleluia No versículo 16 Ainda tem outras ovelhas Que não são Neste afrisco Também me convém Anegrar a estas E elas ouvirão Na minha voz E haverá um rebanho E um pastor Aleluia Levado Seja o nome Você não pode abrir Teu coração Nesta noite Cumprindo a ele Fala Mas ele pode Se preparar Vai entre as vidas Aqui meu querido Arrebentada Vai entre as vidas Todas Nesta noite Vai entre as vidas Precisando de uma palavra Vai entre as vidas Precisando de um abraço Teu Na caia Sai Alavão Como eu possui Na caia Viu Para o seu irmão Pode abrir Teu coração O teu caí Agora vem no olho Ele fala Pode se preparar Meu querido Vai entre as vidas Aleluia Vai ter toda a alma Vai ter peixe Vai ter recone Vai ter ovelha Mãe O pastor sem as suas obreiras Não é ninguém O pastor conta com você Obreiro O pastor conta com você Obreira Fala Você vai começar A trabalhar Meu querido Fala Você vai começar A usar o dom Que Deus te deu Glória a Deus Que Deus te deu Fala Você não sabe Esse dom Que você tem Que muitas vezes Você fala Não Não sou o que ele fala Ah Deus Ah Deus Chama ele E fala Eu não choro A minha irmã Ela olha melhor que eu Fala Não adianta Passar a bola Fala É você Meu querido É você Que Deus vai te usar Como canal de bênção É você Que Deus vai te dar Meu querido Aleluia Aleluia Por isso O pai me ama Porque eu dou A minha vida Para tomar E a tomá-la Versículo 18 Eu estou encerrando Ninguém me tira De mim Mas eu Ter mim mesmo A dor Tenho poder Para dar E poder Para tomá-la Esse mandamento Eu recebi Do pai Aleluia Nossa É uma ovelha É o Senhor Meu querido É ela que dá O Senhor Que dá O Senhor Que tira A boca Para estar É ele É ele Que é o bom Pastor Igreja Olha Olha Pessoal Irmão Sai Da igreja Já lançam Uma maldição Dizendo Irmão Você pode Sair Você vai Quebrar Você pode Sair Mas você vai Voltar Arrebentado Você pode Sair Mas você vai Se decepcionar Irmão Amado Jesus Cristo Vai dizer Aleluia No livro De Gatas De Jesus Cristo Ele fez Uma lição Por nós Na cruz Do maldeiro Não tem Praga alguma Que vai chegar A tua teta Não tem Palavra De derrota Não tem Ação Que vai Pegar A tua vida Aleluia Aleluia Fala Senhor Amado As ovelhas As ovelhas São Do Senhor Ele Que dá Em vez De ele Que tira Aleluia Fala Senhor Eu e você Não temos O poder Em sua De ovelha Aleluia Mas sim O Senhor Ele tem Poder Meu querido Aleluia Fala Senhor Deus tem Uma nova História Sobre a tua Filha Inglês No lugar Da tua Deção Aleluia No lugar Da tua Afensão Ao tempo De glória Ao tempo De vitória Que vai ser Manifestada Na tua vida Aleluia 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 A gente está entendendo O que eu vou A Deus Aleluia Aplausos 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 Aleluia Aplausos Aleluia Aleluia Jesus Jesus Igreja Ele é o teu Pastor E nada Vai te faltar O problema Que muitas vezes Eu e você Apoiamos O nosso Irmão O problema Que muitas vezes Eu e você Pensamos Que ele vai fazer Algo por nós E fala Você vai se decepcionar Você vai se decepcionar Não é do teu inimigo Muitas vezes É com aquele Que está dentro Da tua parentela Muitas vezes É aquele Que está contigo Dentro da igreja Aleluia O profeta Ele vai dizer Pode mamãe Esquecer De teu teu filho Que ainda Lamenta Mas todavia Eu Não me esquecerei De vós Porque eu tenho Teu nome Gravado Sobre as minhas mãos Ei Você pode orar Que Deus Vai ouvir Igreja Você pode Pedir A igreja O seu calor Você pode Manteiga Para dar Para abrir Meu querido Aleluia 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 Quando você Tem intimidade Com Deus Quando você Tem crédito Com Deus Meu querido Lindo Você ora O Espírito Santo Prada Você ora O Espírito Santo Te dá vitória Você ora Em uma infesta Meu Deus Aleluia Fala o seu amor Nos momentos Das tuas fraquezas É nos momentos Que você Está mais baixo Que o inimigo Adivestado E vem Para assoprar Sobre a tua vida Esse dia Atrás Onde mesmo Aleluia Estava ali Perfeitada Na minha cama E ali Vou mesmo Falar com Deus Mas quem fala Tá vendo Você está aí Sozinho Quem vai vir aqui Quem se preocupou Com você Alguém Ligou Para você Da Caralabaço E da Caesté Naquele Cosme Eu falei Eu tenho O Senhor Como meu Pascou Eu Amigo Aleluia Você Jesus Ele está No controle Da tua vida Meu querido Ele está No controle Da tua casa Palavra Deus Palavra Nada Acontece Sem a permissão Do nosso Deus Palavra Muitas vezes Você não entende Muitas vezes Você não compreende Eu achei De Deus Palavra Palavra Muitas vezes As pessoas Dem você Por errado As pessoas Sem entender Vão te julgar Vão te indicar Mas o importante É você fazer A vontade De Deus O importante É você Obedecer Meu querido Para o Senhor Na obediência Tem vitória Na obediência Tem milagre Meu querido Glória a Deus Fala o Senhor A sua vontade Pode ser boa Mas a de Jesus Ela é boa Ela é perfeita E agradável Aleluia Aquele que é poderoso Para fazer infinitamente mais Além daquilo que nós pedimos Ou pensamos Fala o Senhor Sabe o que Deus Vai fazer na tua vida Fala o Senhor Sabe o que Deus É o que Deus É o que Deus É o que Deus É o que Deus Ele não vai te dar Só um abencinho Aleluia E deixar as outras A tua vida Em escassez Ele vai fazer Uma pirada Na ponta Caia-se-pé Aleluia Ele vai te dar A vida E vida Com abundância A onda Em escassez A onda Está faltando A onda E você está chorando A onda Vamos gravar O nome do Senhor Ele vai te dar A vida E vida Com abundância Fala A sua mão Chega de chorar Chega de chorar Fala Chega de mendigar Chega de mendigar Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo possa estar falando Igreja mais No teu coração Nessa noite Né Que antes de formar Que sábado Agora a gente Não vai ter culto Devido a uma agenda Amém irmãos Mais domingo Estaremos tendo culto aqui Amém igreja Amém Domingo das 6 às 8 Você que ouve a palavra Você que tem o vizinho Você que conhece alguém Que precisa de uma palavra De cura Uma palavra de vitória Você que conhece O seu amigo Convide ele Vem e traga mais um Que Deus vai te dar vitória Deus vai te dar Aleluia Amém igreja Vamos estar passando O endereço também Aleluia A nossa igreja Amados irmãos Ela fica localizada Aqui na rua Eduardo Risco 885 Planejada a 1 Os cultos desse ministério Serão a igreja De segunda e sábado A partir das 7 e meia E domingo Das 6 às 8 Amém igreja Amém O nome da igreja É igreja apostólica Avivamento da fé Aleluia Nossa mulher Avivamento Aleluia Nesse sábado Aleluia Se Deus permitir Estaremos fazendo evangelismo Amém missionário Aleluia Aqui na rua Nesse bairro Estaremos também Fazendo evangelismo No mínimo Vamos aí Amar Mostrar as almas Aleluia Tem almas Vindo pro inferno Tem almas Se perder Tem almas Vindo a sua vida E é por culpa minha É por culpa sua E quando eu e você Não vamos orar E quando eu e você Não vamos buscar A nossa saqueando Aleluia Fala o Senhor Jesus Jesus Ele conta com você Você e você Nessa caminhada Nessa caminhada Aleluia E também igreja Dia 2 Aleluia De novembro Vá comigo Dia 2 Dia 2 A partir A partir Das sete horas Sete horas Estaremos tendo aqui O nosso ministério A grande inauguração Aleluia Da igreja apostólica Viva a mente Da fé Vamos ver Que tem a convidada Aqui meu querido Vai ter gesto de dança Vai ter teatro Vai ter louvor Vai ter palada E o mais importante Que Jesus Vai estar aqui nessa noite Pra te dar vitória E vai pegar o milagre Que você precisa ver Que você precisa ver Essa noite Eu gostaria de chamar O Diáculo Valdeci Meu pai Amém Faz caderno a bênção Apostólica Amém Vem Diáculo Valdeci Aleluia Vem Aleluia Vem dar a bênção Que é bem Que o Espírito Santo Mostra a mão Não faz o meu coração Glória a Deus Aleluia Jesus Lombardo seja O nome do Senhor Que palavra poderosa Nosso irmão Pastor Leandro Ele trouxe uma palavra Que tocou em nossos corações Temos que fazer a nossa parte Jesus está ali Usando as suas ferramentas Aqui na terra Para trabalhar Buscar essas almas Perdidas Essas almas Que estão Perecendo neste mundo Aleluia Aleluia Jesus Vamos igreja Vamos fazer uma oração Agradecer por essa noite maravilhosa E poder estar na casa Na casa Oração de casa Nosso Deus Poder buscar Poder adorar Poder até agradecer Por tudo que tem feito por nós Aleluia Vamos orar Vamos fazer uma oração Maravilhoso Eterno Pai Em nome do Senhor Filho amado Jesus Cristo Nazareno Senhor Obrigado Meu Deus Meu Deus Aleluia Eu agradeço Senhor Por tudo que tem falado No nosso coração Por ter nos alimentado Mais e mais Senhor Com Tua palavra Por ter nos fortalecido Com Teu Espírito Santo de Deus Continuar com o nosso Senhor Nos guardando A cada momento Senhor Em nossas vidas No nosso trabalho Senhor Em nosso emprego Senhor Continua sendo conosco Senhor Nesse dia a dia Senhor Aqui na terra Porque aqui Senhor Senhor nosso Senhor Jesus Aqui não somos nada Tu o Senhor nos sustenta A cada segundo Em momento Aqui na terra Senhor Nós agradecemos Por tudo Senhor Nós agradecemos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Glória a Deus Aleluia Deus te maravilha